Eu acho que as coisas estão a mudar. Acho que estão a mudar não só pelo lado de um entendimento do conforto, não como luxo, mas como uma base a partir da qual temos que trabalhar. Existe de facto uma mudança de pensamento no sentido em que as pessoas quando vão fazer um investimento de reabilitação ou de construção de raiz querem ter uma casa confortável. E por outro lado existe uma mudança de facto no ponto de vista da questão da valorização da eficiência energética dos edifícios. Da nossa experiência o que acontece mais é os edifícios não estarem de facto dotados de uma série de sistemas que têm a ver com o facto de realmente as questões do conforto ambiental não foram consideradas no pensamento sobre aqueles edifícios, porque são edifícios que pertencem a outro tema em que as prioridades não eram essas. Portanto, sim, a reabilitação exige realmente um esforço de negociação extra que tem a ver com essa compreensão e com esse trabalho a partir da pré-existência. Muitas das vezes temos constrangimentos do ponto de vista da área, constrangimentos do ponto de vista da conservação de elementos na fachada, por exemplo, que não nos permitem aplicar tão óbvia, rápida e facilmente soluções técnicas que podem ser aplicadas em construção que é feita de raiz. Eu acho que é um dos motivos pelos quais o conforto ambiental é de facto um luxo na construção em Portugal. É a incapacidade de planeamento a longo prazo. Nós sabemos que para termos uma casa que é confortável, que não gasta muita energia, ou seja, nós para tornarmos essa casa confortável não precisamos de fazer um esforço de gasto energético enorme. Sabemos que no momento da construção ou da reabilitação temos que fazer esse investimento, temos que pensar a longo prazo. Portanto, vamos estar a gastar dinheiro agora para poder depois ter um edifício que não só é mais confortável, mas como é também energicamente mais eficiente. Portanto, não vai obrigar a que nós gastemos tanta energia, o que nos fica mais barato a nós, do ponto de vista do custo real do edifício, e muito mais barato para o ecossistema. Porque quando multiplicamos este excesso de gasto energético por milhões de edifícios, percebemos qual é que é realmente o impacto ecológico da falta de planeamento, do ponto de vista do conforto ambiental, no momento da concepção. E isso vai ser muito mais barato ecológico da falta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto